Favela e tu é área nobre Atrás de um trampo pra ter um malote Desde menor que esse é meu corre Eu sou maloque e tu é patricinha Te deu uma flor, você caiu na minha Fica assim, gente, mas tá com o Bicicleta, busca meu amor Maloqueiro se apaixonou E a princesinha também se entregou Só sentadinha que me ensinou Eu sabia que ela viria De longe sinalizou pra mim Tá lotado de mina gostosa Mas você eu chamo no Nedim Eu tô chapado, cheio das vontades De te mandar o meu papo Tá rolando o baile, mais um 9, 9 eu pago Piloto vai vencendo a nossa esquente no carro E ela vem, sacolejando a raba na frente do seu neném Quer botar a dona braba, isso eu vou te dar também Só botar a dona meu bem E ela vem, sacolejando a raba na frente do seu neném Quer botar a dona braba, isso eu vou te dar também Só botar a dona meu bem Só botar a dona meu bem E ela vem, sacolejando a raba na frente do seu neném Quer botar a dona braba, isso eu vou te dar também Só botar a dona meu bem Só botar a dona meu bem Não adianta, tu se declara romance Compromisso comigo não rola Te avisei pra não se apegar Tá com a mata gatona e agora Tá provando o próprio veneno O mundo deu volta e a vida E aí Jay, Jonathan, RGS Quando eu falei que te amava, mas hoje eu já te esqueci Tô nem aí, tô nem aí É você que gostava de brincar, de iludir Tô nem aí, tô nem aí Quando eu falei que te amava, mas hoje eu já te esqueci Tô nem aí, tô nem aí É você que gostava de brincar, de iludir Tô nem aí Eu vacilei Errei, mas eu pedi perdão Mas ela nem Foi nem quis me dar atenção Hoje me diz que até arrumou um par Olhei pra ela, foi difícil de acreditar Mundão girou E eu tive que aceitar O tempo passou E eu passei a serranar Não era ela Que eu deveria amar Não era ela Que eu deveria amar Quanto tempo eu perdi Com esse amor de bosta Quantos contas te perdi Mas tô solteira agora Tempo pra recuperar Eu tenho de sogra Filme de terror pra minha ex Tá com a mata gatona AJ, Jonathan, RGS É um lugar na dona de casa Vou atrás das putas Quero cair surrada Que hoje é dia de balada Começo cair de graça Então, é de a dona de casa É um lugar na dona de casa Vou atrás das putas Quero cair surrada Que hoje é dia de balada Tá com a mata gatona AJ, Jonathan, RGS Tá levando uma Limpa o ouvido Pra tu escutar O que eu vou falar Solteiro eu tô sim Sozinho não vou ficar Até quando eu namorava Várias queriam me dar E eu respeitei Trai ou não trai Tudo no seu tempo Mas agora eu tô assim Sábado e domingo eu tô de folga Né? Se não, homem não aguenta Durar, 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 durar Durar na segunda Morena na terça Quarta vem a uiva Quinta eu pego a japonisa Se está uma niga Que eu gosto demais Se já que tá no meu calendário Do papai Durar na segunda Morena na terça Quarta vem a uiva Quinta eu pego a japonisa Se está uma niga Que eu gosto demais Será que tá ruim o calendário Do papai Se teu rei não te quis Tem quem queira Bobo foi que te perdoece De bobeira Que tal dar tempo De compromisso Vem curtir a vida de solteira Comigo, moço, eu não Quero me meter na relação Mas não vale a pena Dar moral pra vacilão Mostrar pra ele Hoje tu tá bem demais E serei duvidado Que tu é capaz Então Você chuta o balde Nós mete o louco Seja de baile Caralho é o troco Tu vem ficar comigo Só por favor AJ Jonathan RGS Então vai Mudaram, mudaram, mudaram